Bom dia galera, saindo cedinho aqui em direção à Jacobina, 300 e pouquinhos quilômetros, saindo aqui 5 e meia da manhã, pegando a BR-324 agora, e vamos que vamos, registrar mais uma vez no canal aí, passeio lá em Jacobina, aniversário do meu parceiro Levi, vamos que vamos, tamo junto. Primeiro pedágio aqui em direção à feira, já bem movimentado o pessoal, descendo para a feira aí, bom dia. Bom dia, meu senhor, pode doar 35 centavos às homens sociais, pode ser, aperta aqui. 8 reais de tempo, viu? Obrigado. Muito obrigado. É isso aí galera, ensinando mais uma viagenzinha aqui, vamos que vamos. Sonzinho aqui, batendo certo, retrovisor tá meio folgado, mas quando parar lá em feira eu vejo, eu dou um aperto, vamos que vamos. Muito obrigado. Obrigado. Segundo pedágio e daqui pra frente tá fechando o tempo ali, espero que não chova, tô com a capa aqui, mas não tô nem muito afim de botar, espero que o tempo não feche mais. A quem interessar, 1,65 cada pedágio desse, tá? É galera, tamo em feira de Santana, paradinha pra tomar um café aí. Tchau. 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 esse mais um passeio pra vocês graças a deus tudo bem tudo certinho na moto na estrada tamo junto aí aqui começa o caminho para itaitu galera não sei exatamente quantos quilômetros são mas acho que são uns 20 minutinhos aqui de estrada agora tá até mais pavimentado até certa parte a última vez que eu fui de moto há um ano atrás a maior parte aqui era de terra a e e e e e e e e e Parei aqui nesse cenário para tirar uma foto, essa vez eu trouxe minha câmera aqui para fazer umas fotos. Chegamos meus amigos, Vila de Itaitu. Quem não conhece, vamos dar uma voltinha aqui na praça. Essa é a Vila de Itaitu, aqui tem igrejinha, tem as casas bem antigas, aqui é a casa do Correio. E é isso aí, o curioso é que as outras duas, duas, três vezes que eu vim aqui era final de semana, então estava mais movimentado, tinha mais gente e hoje é dia de semana, é uma terça-feira, então está bem calminho aqui, não que nos outros dias não seja, mas tinha feira e tal, e aí hoje está bem tranquilinho aqui. E aí E aí Chegamos aqui na Cachoeira Véu de Noiva, é a terceira vez que eu venho aqui e das vezes que eu vim aqui a queda está mais fraquinha. A última vez que eu vim, estava bem forte a queda aí. É isso aí, daqui a pouco tomamos um banhozinho aí para dar uma refrescada, porque o calor está pegando. E aí E aí E aí E aí tomou um banhozinho aqui, agora a gente vai pegar uma trilha para subir, aí a gente vai ver essa cachoeira por cima aqui, ó. Talvez pela GoPro não vai dar para ver, mas é bem, bem íngreme a subida aqui, ó. Caralho. Por aqui. Essa aqui é a vista da parte de cima aqui da cachoeira, véu de noiva. Vou mostrar para o subida aqui. Vamos lá. 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 Agora na Cachoeira das Arapongas. Vamos lá. Arapongas. Arapongas. Poço da Geladeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Bom dia galera, mais um dia aqui e hoje a gente vai na cachoeira de Piancó, aqui na vila de Itaitu também, já chegamos aqui próximo, faltou um quilômetro e vamos mostrar mais uma cachoeira aí e aqui é o visual de hoje, 10 minutos mais ou menos, uma trilha relativamente tranquila. E essa aqui é a cachoeira de Piancó, hoje está até mais fraquinha, assim como as duas que a gente foi ontem, está bem seco, então está bem fraquinho, mas geralmente a queda dela é bem forte. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a cachoeira do Coxinho, essa aqui eu nunca tinha vindo não, pequenininha aqui a queda d'água mais tranquila, mas é bom para dar uma refrescada também, calor de duas horas da tarde, uma hora. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. curtindo aí um pouquinho da experiência aqui de Itaitu, da vila de Itaitu, para quem quiser vir para cá. Tem aí algumas recomendações de cachoeiras, das cachoeiras mais tradicionais, mas tem também outras que você precisa de guia, outras um pouquinho mais distante, que dá para fazer também. Beleza? Agradecer a minha amiga Amanda e meu amigo Levi por ter me apresentado a esse local. Já vim acho que duas ou três vezes, sempre curto bastante aqui. Valeu galera, tamo junto.